Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com O Oxygenador Include, a nossa base logística 2.0. O pessoal aqui, o estresse não tá baixando, o único que tá baixo o estresse aqui é o Gabriel, porque ele é um otimista, ele pegou o traço aí de otimista, o traço gênico de otimista com o vacilador neural, mas os outros dois aqui ainda tá embaçado aqui. Toda hora eles estão com reação ao estresse, mas isso aí tem uma explicação plausível, né? E eles ainda tão utilizando a cabine pra comer, né? E lá dentro da cabine lá não é restaurante, não é refeitório, não é nada. E fora isso ainda falta o chuveiro. Então o que que eu vou fazer? Eu vou continuar em nojária nesse episódio. Eu chamo de nojária, mas eu acho que é nojaria, né? Vai continuar aqui nesse episódio, então o que que eu vou fazer? Como é que tá já os germes aqui? Deve ter diminuído bastante, que eu coloquei dois brotos ali, um broto ali embaixo. Ó, tá vendo? Aqui já praticamente não tem mais germes. Eu vou colocar mais um broto aqui. Praticamente não, já não tem mais germes mesmo, né? Não tem mais. Aí, boa. Beleza. Aproveitar pra lembrar vocês que estamos com cinco séries rodando aí ao mesmo tempo no canal, né? Um jogo por dia. Então, tem curtione aí, se quiser de fato aí ajudar o canal, né? Galera que fala, pô, Marcelo, queria que seu canal crescesse mesmo. Pô, então vai lá, dá um joinha lá nos vídeos, dá uma visualização lá. Não custa nada, né? Já tá por lá mesmo. Beleza? Vamos lá. Vou limpar aqui. Esses germes aqui, eles vão, a gente vai matar eles com o aroma floral, tá? Ó, aqui ó. Aqui já foi, ó. Aqui já foi. Aqui já tá limpo. Então, o que que eu vou fazer? Essa área aqui, provavelmente vai ser a área que eu vou usar pra cozinha. Eu vou colocar aqui, né? E aqui dentro, aqui, eu vou começar a tirar esses vasos aqui, porque a gente vai montar a nossa cozinha aqui, né? Onde os duplicantes vão. E... É, esse aqui eu vou tirar. Não sei até onde eu vou aqui, mas a cozinha vai ficar mais ou menos aqui. E o chuveiro, eu acho que dá pra gente trabalhar com, talvez, um chuveiro só. A gente nem precisava de tudo isso de banheira, que a gente podia trocar dois desse aqui por um chuveiro. Daria muito bom, inclusive. Só que aqui fica dentro da mesma sala e a gente perde o bônus, né? De... Do que a gente tá com o mod de salas, né? A gente não consegue pegar o bônus do chuveiro, que aumenta a velocidade do... Do banho, tá? Não aumenta a moral, nem nada. Assim, só... Você só toma o banho mais rápido, tá? Então, aqui nessa área aqui, vamos colocar aqui uma estaçãozinha gourmet, aqui, uma churrasqueira e um compactador microbiano. Mesmo que não use, tá? Mesmo que não use. Compactador microbiano. Fora isso, a gente precisa de um refrigerador. O ideal é que ele... ficar se desligado. Mas a gente pode desabilitar ele, acho que... Não, acho que mesmo... Ele consome energia... Acho que mesmo ligado na internet... Na internet? Mesmo ligado na... No cabo, é desabilitado. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... Fazer assim. Pronto. Para de encher o saco. Aqui. É... A cozinha aumenta a quantidade de calorias, né? Que o... Que é produzida. Ó, a descida aqui ficou top, ó. Porque a gente vai poder simplesmente isolar essa área aqui. E continuar descendo... Assim, ó. Posso usar essa área aqui pra fazer um refeitório e uma reserva natural. Na realidade, não vai dar pra fazer reserva natural, porque eu não tenho pipe aqui. Mas pode vir na impressora. Então, não seria uma má ideia, né? Podibilizar uma impressorinha aqui, ó. Nessa área. Só que esse cara eu coloquei aqui pra... Teria que tirar esse broto daqui pra pôr a impressora aqui, ó. Tirar esse cara daqui também, ó. A impressora, ela é 3 por 3, né? É a impressora pequena duplicadora. Ah, já tem uma aqui. Ela não tá ativada? Putz, eu nem ativei, mano. Tá, beleza. Já que ela tá ali, vamos ativar ela ali mesmo. Eita, ó a energia. Tá chegando na metade. Chegou na metade as baterias. É porque agora eles estão usando o... O túnel de vento. Aí, beleza. E essa área aqui... Essa área aqui... Pode usar pro nosso refeitório. Apesar que tá muito grande, né? Pra 3 duplicantes tá grande demais, né? Tá passando aí do... Da necessidade aí. Eu posso tirar já, desmontar. Beleza. Eu vou tirar os vasos daqui, depois a gente põe num lugar melhor. Esse aqui eu ia pôr o broto, né? Mas eu não tenho tanto broto ainda, aqui. Eu tô tentando escavar pra ver se eu encontro. E aqui... E tem. Aí, beleza. Essa parte... É, então eu vou fechar aqui... Vou descer um pouco mais... Vou abrir aqui... Vou colocar uma porta normal aqui, uma portinha neumática. Na verdade ela vai ficar aqui, né? Daqui pra baixo vai ser a escada. Aí, fica aqui... Essa escada continua descendo. Descendo. Seria interessante eu pôr o bloquinho embaixo desse cara aqui, pra ele continuar... Limpando... O gás que queira subir aí, né? Aí, boa. Aqui... Como a gente tem pouco espaço pra lá, eu acho que eu vou fazer, talvez, com... Mais quatro de altura. Tipo assim, ó. Se ficar ruim, a gente mexe depois. Acho que esse tamanho aqui tá bom. Posso abrir aqui. Vamos ligar esse cara aqui na internet, né? Vamos ligar ele na internet. Conecta esse cabo. Preza. Trezão. Talo. Vamos ver. Escolha o modelo. É... Não veio pipi. Veio folha feliz. Eu já tenho aqui nesse mapa folha feliz. Mas não tenho vagalume. Mas eu vou pegar a folha aqui. A gente pode esperar o pipi ou tentar fazer... É... Como é que é o nome? O jardim botânico. Só que a gente precisa de quatro plantas diferentes de decoração. Nesse mapa tem uma, duas. Deu duas. Pode vir na impressora a planta de decoração? Pode. Tanto é que acabou de vir a semente feliz. Qual que pode vir na impressora? Pode vir... Se eu não me engano... Malvavisco. Pode vir a explosão de êxtase. Semente de urtiga. O broto já pode vir também. A folha feliz que acabou de vir, né? E... E pode vir... Semente de alegria. Pode vir todos esses na impressora. Pode ir. Vai dar uma riscada, né? Nesse sentido aí. Isso aqui. E aqui vai ser o refeitório. Eles precisam de um refeitório decente porque tá embaçado. Como esse refeitório aqui tá um pouco grande... Eu acho que em vez de... Espera aí. Em vez de colocar um... Colocar uma cafeteira, eu acho. Cafeteira dá mais... Atlético, né? Cafeteira. Atlético mais um. E moral mais quatro. Vou dar uma cafeteira aqui. Trazer uma aguinha pra ela. Tá aqui, ó. Beleza. Lembrando que tem que ter um... Algo de recriação, né? Dentro do... O restaurante. Não é à toa não que eu tô colocando. Vou abrir essas portas todas aqui. Perfeito. Cuidado. É assim. Beleza. Eu posso manter as portas todas abertas que ele... Agora pra ele ter passado aqui, né? Ah, tá. Achei que eu já tinha mudado já isso aqui. Beleza. Eles só entram por aqui e só saem por aqui. Aí... Aqui dentro tá pronto. Eu posso colocar um vasinho. Eu tinha tirado o vaso daqui, mas é porque ele vem aqui, ó. Legal. E aqui dentro... As mesinhas de jantar até que enfim. Dá pra dar um espaço legal entre cada uma. Mais. E... Colocão de mármore, né? Bonitão. Rapaz. Tem não. Tem pra construir isso não. Tá. Pelo menos um no meio então, por enquanto. Já já eu vou ter. Será que o Gabriel pode ser o decorador aqui? É, tá faltando moral ainda. Faltando bastante moral. Agora vai dar um boost aí na moral deles. Beleza. E agora finalizando essa parte aqui. Isso aqui já vai virar um restaurante. E aí é mais seis, né? Fica linda. Então com mais seis de moral. Somando com mais o cogumelo que eu já tô fritando. Mais um de moral sete. Aí... Oito, nove, dez, onze. E mais aqui a reserva natural se der certo. É mais seis. Vai ficar mais dezessete de moral já. Dá um gás, né? E já deve tá valendo como cozinha ou não? Não, não tá porque não fez o vaso. Vou copiar as receitas daqui pra cá. Opa! Ó os cogumelos já ali, ó. Bom. E acho que... Esse foguete já era, né? Tem mais nada aqui que me interesse. Eu vou desconstruir logo de uma vez, tá? É... Infelizmente a Clay não providenciou aí mudanças no sentido de... Resolver esse problema do... Do foguete, né? Infelizmente a Clay não providenciou mudanças. Então se eu desconstruir aqui... Na verdade eu não vou desconstruir ainda. Vou esperar virar o ciclo. Que pode ser que o jogo crache, né? Então... O que eu vou fazer? Eu vou construir uma plataforma dessa daqui aqui no canto. Onde tá a altura aqui? Aqui. Quanto tem de altura 2? Pera aí, então deixa eu ver aqui. Aqui cabe... Uma bateria. Duas baterias. Três baterias. Quatro baterias. Cinco baterias. Sobre espaço embaixo ali pra eu colocar, sei lá... Transformadores. Né? Pra descer a energia pra base. Acho que aqui é legal. Tem que ir até lá, né? Construiu. Já vai virar o ciclo. Assim que virar o ciclo aí eu posso tentar arriscar e desconstruir a cápsula aqui. E o jogo num crachá, né? Porque esse jogo crachá pelo menos eu dou o reload do último ciclo e tá tudo certo. só um save no meio do ciclo pra... Ó, beleza. Tirar isso aqui daqui. Já pode abrir essa área aqui. Acho que... Ah! Essa energia liga aqui. Eu achava que ligava embaixo, tô viajando. Esses fios aqui, pode tirar tudo que vai ficar disponível de novo pra gente usar, né? Bom... A maior parte das coisas aqui, a maior parte do gás, do... O oxigênio poluído que vem aqui eu já consegui tirar os germes, ó. Tá vendo aqui? Já tá limpinho, ó. Bom... Pode continuar fazendo isso. Falhando mais vasos, né? Posso pôr um vaso aqui. Posso pôr um vaso aqui por enquanto. Tem pouquíssimos germes já aqui, ó. Vamos dar uma cadeira pra cada um aqui. Jogo. Gabriel. Samuca. Boa. Copiar as configurações deste compactador microbiano pra este. Certo? E aqui já era. Ponta. Ponta. Então é mais aqui a parada. Já nem deveria mais estar fazendo... Barro, né? Nem deveria mais. Gastei minha terra aí à toa. Tem terra aqui nesse mapa? Deixa eu ver. Não tem, mas eu posso fabricar, né? Tem bastante limo? Ah, não. Tem terra aqui, ó. Ah! Eu construí aqui o bloco adiabático aqui, ó. Pra não passar, né? O calor. Lembra que tava vazando o calor? Agora não vaza mais. Agora tá... Tá safe aqui. Então vai parar de ficar subindo essa temperatura aqui. Infelizmente subiu o tanto que subiu aí, né? Não tem o que fazer. O que tá feito, tá feito. Tem terra. Tem terra. Tem terra. Tem terra. Caso precisa. Equipa aí atrás das coisas. Ó, tem mais caniço aqui. Mais um broto, companheiro ali. Tem aqui mais... Alguma coisa enterrada. Coisa enterrada aqui? Não, já peguei. Beleza. Tem mais nada. Aqui tá beleza. Certo. Faltou o quê? O meu chuveiro. É o que eu falei. Eu posso colocar dois chuveiros aqui e não pegar o bônus do chuveiro. Eu acho uma boa ideia. Né? O bônus do chuveiro é só velocidade de banho. Então vou desconstruir dois aqui. É a melhor coisa a se fazer. Eu não perco o bônus do banheiro, né? Dois de moral. E não perco o bônus do chuveiro, né? Três de moral. Só que o meu banho, né? Vai ficar um pouco mais lento por causa do mod. Porque aí eu vou dar um boost logo de uma vez na memória... Na memória. Ah, mano. O... Na moral deles. É a melhor coisa a se fazer. Nessa situação aqui que eu tô. Tem a lâmpada ali, seu cabeção. O banheiro vai aqui. Eu nem liguei as lâmpadas ainda. Volto aqui. Situação. Vou dar uma acelerada nessa parte aqui. Construção. Aí. Já uso o mesmo encanamento aqui. Pronto. Beleza. Perfeito. Aí, ó. Oxigênio já... Azulzinho. Aroma floral dominando. Por causa do broto. Começando a subir um oxigênio poluído aqui. Porque... Posso fazer aqui. Pra me ajudar. O correto era eu limpar logo essa parte aqui. E trazer a comida pra cá, né? Jogar o dióxido de carbono pra cá. Tem um pouquinho aqui acumulado. Nossa, eles conseguiram construir aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Vou botar baterias aqui. Isso vai ser nerfado, tá? Pode esperar que vai... Porque se não nerfar também, meu amigo... Ai, ai, viu? Não dá mais pra confiar não. Um... Quatro... Ah, tá. Não era cinco? Ah, não. Tipo, dois é da plataforma, né? Então tá certo. Era cinco. E aqui embaixo aqui, sobrou... Passo... Pra eu colocar transformadores. Assim. Eu tenho que trocar esses blocos aqui, porque... Eu preciso que a temperatura... Né? Se movimente aqui. Então aqui eu vou ter que colocar algumas placas de fogo. Quero tirar esse foguete daqui, tá? E eu acabei não desconstruindo a cápsula. Tá, não tem problema. Eu não vou desconstruir a cápsula nesse episódio. Pra gente poder continuar, né? Trabalhando aqui, tranquilo. Caramba, vou ter que fazer um andanho aqui mesmo? Aí, boa. Tá, prioridadezinha aqui. Tudo. Beleza. Enquanto eles vão fazendo essa parte aqui. Vindo as coisas aqui que tem que fazer. É... Aqui no... Em madaria. Eu deixei a Jana. Rapaz, voltou a funcionar aqui, hein? É alumínio... Bruto, quente. É bom dar uma isolada aqui. Foca de abático. Aí, né? Deixar isso aqui isolado, por enquanto. É assim. Ah, sim, tá bom. É... Eu desci a Jana aqui, né? Que ela tava no espaço. Ela foi... Explorar, né? Já fiz aqui o... Já tá aplicado aqui o... O macetinho aqui. Procloro aqui. E dióxido de carbono eu já aproveitei, já... Já fiz já o esqueminha. Então já tá super pressurizando ali a quantidade de germes isso aqui. Beleza. E aqui... Nessa parte aqui eu já tô começando a fazer o esquema que eu quero subir... Ih, caramba. Um neutrônio aqui passou da altura, né? Não, não. Tá certo. Eu quero subir e deixar toda a parte debaixo desse asteroide na mesma altura. E eu vou fazer em linha reta aqui as salas de... Diabeta. Só que eu acho que eu vou ter que desconstruir esse aqui, hein, mano? Porque... Essas abetas aqui elas podem ficar machucando... Apesar que até agora eu não vi elas machucando. Então deixa aí. Caso em algum momento aí der ruim... Eu mato. Eu desconstruo esse aqui, ó. Eu tiro esse daqui daqui e uso as outras. Então... Aqui. Aqui. E... Beleza. Estão subindo aqui o piso, né? Estão... Nivelando aqui pra mim. Aos poucos eles... Estão fazendo. Então tá tranquilo. Já construí. Caramba, já? Opa. Beleza. Aqui é só deixar rolar, né? Mas, na verdade, não é só deixar rolar, não. Eu tenho que pegar a Jana... Ih, rapaz. Falar em pulmão de lima? Eu tenho que pegar a Jana... E eu preciso fazer o quê? Eu preciso continuar a minha pesquisa. Ó... A parada, a pesquisa... Interestelar. Eu preciso aqui do... Né? Das estruturas novas. Né? Pra eu poder começar a enviar o material... De lá do... Do... Do primeiro aceroide. Sem precisar do foguete. Então... Como já fez aqui a reposição... Na verdade, não precisa nem da reposição, né? Já sabe que tem um glitchzinho novo aí. Né? Que eu... Normalmente... Tem que trazer comida pra cá. Caramba, eu desconstruí a... Reladeira. Tem aqui dentro... Tem... Várias coisas... Mas não tem... Não tem... Não tem terra poluída. Eu tenho terra poluída aqui dentro. Zero. Tá. Tira tudo daqui de dentro. Terra poluída. Mecânico. Cadê? Cadê? Terra poluída. Tira de 10. Fazer uma geladeirinha. É sub-prioridade, né? Mas... Fala prioridade. Mais uma geladeirinha aqui também. O resto... Areia, beleza? Ótimo. Vou dar areia aqui dentro. Eu tenho terra poluída por acaso? Pra trazer pra cá? Ah, é pior que eu nem tenho. Olha que beleza. E aí? Como é que a Jana vai continuar a pesquisa agora? Red Gaze tá desligada. Como é que a Jana vai continuar essa pesquisa agora? Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Droide? Nós temos aqui disponível pra Jana. Ó, tem oxílito. Muito oxílito. Mais? Gente, não. Não visível, né? Mas deve ter sim. Ó. Olha o tanto. Nossa, tem muito oxílito. Que isso? Então vamos fazer o seguinte. Ó. Vamos pegar o oxílito. Tem que entrar lá no foguete de novo. Não tem, não tem, né? Beleza. Traz pra cá o quê? Vamos ver. Tô. 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 Vou tirar esse cara aqui, vou dar ele pra cá e aqui eu vou colocar um sensor, vou passar a geladeira pra cá, como é que tá lá em nojaria, ver se vê um pipe aqui, não, ele cobre 2 toneladas, então aqui vai descer um cabo só, nesse ponto aqui eu vou ter um conector, vou carregar, aí, um conector aqui de energia, de preferência já o de 50k, eu não vou usar 50k aqui, nunca, não vai o normal mesmo, aí daqui a pouco eu tô usando 50k, mas eu vou ficar com os de 20k mesmo, se precisar eu troco, aqui é tudo ouro mesmo, só preciso desligar nessa última bateria, e aqui vão ficar meus transformadores, Boa, ficou de bola, e aí dos transformadores vai sair várias linhas de energia, né, pra sustentar a base, e aí eu não preciso me preocupar com cabo estourando, essas coisas, tá, beleza, o que eu tenho que fazer aqui agora, eu tenho que continuar abrindo isso aqui, eu preciso construir isso aqui, pra descer essa água, ela vai acabar entrando aqui, sem problema, tirar isso aqui, tá, isso aqui, eu vou passar essa água pra cá, quero que os duplicantes passem por baixo da árvore, o que acontece se eu tirar o alicerce da árvore, será que ela continua funcionando, eu vou testar, vou descendo aqui, aí, tirar essa água podre daí de dentro, já dá pra secar com a mão, E aí depois, aqui, vai ficar a parte, guardar a minha alimentação, Quanto tá guardando aqui ainda, né, a comida, é, mas vai ter que ser ali mesmo por enquanto, porque, ó, se eu coloco aqui, já era, Coloca também sub-10 aqui, pra chegar a água poluída aqui logo, Sub-10 aqui nessa torneira, Uma bagunça, quem fez? Pô, logo o Gabriel, Ah, menos mal que foi o Gabriel, né, ele tá zerado o estresse dele, eu acho, Peraí, Por que que ele ainda tá entrando no... Tem alguma coisa aqui que tá fazendo eles entrarem aqui de novo, Mas eu vou desconstruir o próximo episódio, né, Vou desconstruir agora pra gente não perder tudo que foi feito, Mas esse episódio aqui já tá chegando no fim, Lá em Madária, Ah, eu achei que eu tinha colocado sub-10 aqui, Ah, tá, Calma, Marcelo, Você desconstruiu o lugar onde você ia colocar o... Muito bom, aí sim, Aí agora eu joguei o fino, hein, Ah, eu não preciso mais desses desodorizadores, Desmonta e ponta, Preciso mais. Geladeira, de novo, E o armazenador de novo, né, A geladeira eu vou pôr aqui, O armazenador eu vou pôr aqui, Então vai ficar cobo. Geladeira vem aqui, Beleza? O armazenador... Aqui pra trazer o oxilíto, Tô perdendo todo o oxilíto que eu escapei lá, Aí aqui eu vou pôr um sensor de... Elemento gasoso, Deixa eu carregar. Nossa senhora, Tô com 27 toneladas de... De alumínio. Será que tá quente esse alumínio? Deve tá... Hervendo. Eu vou ligar isso aqui... Aqui. Isso aqui não existe mais. Traz pra cá o oxilíto, Pra poder finalizar esse episódio. Sério consumível, Oxilíto, Sobe. Beleza. Depois eu vou trazer a comida pra cá, E a gente vai botar a Jana no espaço, Pra continuar fazendo as pesquisas. Certo aqui. Eles vão ir construindo na moralzinha, Não precisa ter pressa. Aqui vão os transformadores. Tenho muita amálgama de ouro. Não? Tenho? Hum, achei que eu tinha mais. Fui tapeado. Mas eu tenho o vulcão de tungstene aqui, né? Então, tipo, Não é tanto problema assim, não. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Conseguiram secar tudo aqui. Valeu. Falou. 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 Falou.